Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje gente, nós vamos responder algumas perguntinhas de vocês. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram e também uma fotinha aqui na comunidade do YouTube pra vocês fazerem perguntinhas pra gente e agora a gente vai responder tudinho pra vocês, tá bom gente? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo e nos sigam lá no Instagram. Pra vocês que não sabem gente, essa aqui é a minha irmã Fernanda. Aí tinha muita perguntinha nos outros vídeos que a gente postou, não foi nos últimos vídeos lá nos comentários um monte de perguntas. Uma seguidora também sugeriu um vídeo gente pra gente fazer, né? Respondendo perguntinhas de vocês. Então a gente tá gravando pra vocês hoje. E eu vou pegar aqui o celular da minha irmã pra ler as perguntinhas. Se ela ficou olhando pra trás muitinha, até porque eu fico aqui dormindo. Vamos lá. Eu vou começar a responder as que vocês fizeram lá no Instagram. Qual a idade de vocês? Eu, hoje, eu estou com 21 anos, gente. Eu tenho 16. Tá certo? Você já sabe, né? Que essa é uma pergunta que vocês fazem muito. Então, eu 21, ela 16. Você passa as roupinhas do Davi pra ela? Acho que ela quis perguntar se as roupinhas do Davi eu dou pro bebê dela. E sim, gente. Algumas, não todas, porque ela também ganha bastante roupinha usada, né? Foi. Aí, alguns do Davi vai pra ela. Alguns também eu dou pra outra pessoa. Então, é isso. Quantos anos ela tem? Ela tem 16 anos? Ah, você já foi respondida. Se o neném de vocês duas fosse menina, qual seria o nome? Então, gente. Se uma bebê fosse menina, eu tava pensando em Sofia Emanuele. Mas não tava 100% certo, porque eu tava achando mais que era menino, né? Eu queria mais que fosse menino. Então, o nome Davi Miguel já era certo na minha cabeça. Mas, caso fosse menina, a gente ainda ia ver, assim, o nome. Mas, o que tava na minha, na nossa mente, assim, era Sofia Emanuele. Que eu acho um nome muito lindo. E da tua. O meu ia ser, a minha ia ser a Agatha Vitória. Então, é isso, gente. O que vocês acham mais difícil na gravidez? Que depois que os bebês de vocês nasceram. E depois que o bebê de vocês nasceram. Na gravidez, gente, eu achei pior depois do oitavo mês de gravidez. Porque, gente, era muito complicado. Eu não conseguia dormir com dor na barriga. Não achava posição. Muito gás, gente. Eu tinha muito gás. É gás que fala? Azia. Eu tinha muita azia, gente. Muita azia mesmo. Então, é isso. E tu? Aí, depois que o bebê nasceu, eu achei o primeiro mês, assim, pra mim, foi o mais difícil. Porque tava o tempo da pandemia mesmo, sabe, gente? Que a gente tava de quarentena. Eu, meu esposo, tava trabalhando, né? Aí, depois que ele começou, ele tava de férias no começo. Mas, depois, ele voltou a trabalhar. Aí, num meizinho, assim, no Davi, que ele tava com cólico. Eu sozinha com o bebê, né? Que ninguém vinha aqui na nossa casa. Por causa da pandemia, a gente tava... Eu tava sem sair e ninguém vinha aqui em casa. Então, foi a fase mais difícil, gente. Eu chorava quase todo dia. E tu? O meu foi quando começou as dores nas costas. Qual mês que começou as dores nas costas? Então, o meu foi depois do sétimo mês que começou as dores nas costas e nos pés. Depois que ele nasceu, só as dorezinhas dele de cólica, dor na barriga, essas coisas. O meu que me incomodou mais. Vamos pra próxima, então. Como é a experiência de ambas na gestação? Eu achei que foi uma gestação... Que a minha gestação foi boa. Foi tranquila, né, gente? E o problema foi no início, o enjoo. Agora, no meio da gravidez, depois do terceiro mês... É. No terceiro mês até o sexto, sétimo mês. Maravilha, gente. Barriga crescendo. A pessoa vai ficando, né? Se apaixona pela barriga. Quanto mais cresce, mais a gente fica feliz. Aí, quando foi no oitavo e no nono mês, nos últimos meses, né? Nossa, foi difícil, viu, gente? Porque era muita dor. Eu mal dormia. Eu não conseguia dormir. Então, pra mim, foi boa. Só que no começo era muito enjoo. Que eu não aguentava. Eu não comia nada. Eu emagrecia um monte. E no final também foi ruim por causa das dores. Mas, de resto, assim, foi super tranquila. Graças a Deus, não tive nenhum susto, né? Então, foi isso. E tudo? Ah, eu amei. Sinto até falta hoje em dia. Sim, gente. Alguém me pergunta aí se eu sinto falta da barriga. Depois do terceiro mês até o sétimo mês, eu sinto, né? Porque vai começando a crescer. A pessoa fica bestinha. Mas, no final, eu não sinto, não, gente. Porque eu não conseguia dormir, não. Mas, vendo as fotos... Nossa, eu me... Gente, eu me achava muito linda grávida. Quando eu vejo as fotos, eu falo... Nossa, eu tava muito linda, mas... Eu também. Eu sinto muita falta. Quando a barriga cresceu. Eu não marri a barriga, gente. Mas, o problema era pra dormir, né? É horrível. Só tem uma poção no máximo. E como foi a tua experiência em toda a gestação, assim? Foi tranquilo também, né? Foi. Sofri muito, não. Qual a sensação... Nossa, eu não tô nem falando o nome do povo. Me esqueci, minha gente. Me desculpa, viu? Mas, ó... É... Vou mandar um beijo pra elas, né? Pra as que fizeram a pergunta e a gente... Eu não falei o nome. Me desculpa, gente. É porque eu fui lendo aqui na doida. Tô com medo das crianças acordarem louco. Um beijo. Dalila... Dalila Visitação. Acho que é, gente. É porque não mostro todo o nome, não, aqui, não. Victoria, mulher. Um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Dri Silva. Um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Maria Clara. Um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Amanda Germain. Obrigada pela pergunta. Victor... Victor Endi. Obrigada pela pergunta. Tayane Luan. Um beijo. Muito obrigada pela pergunta. E agora vamos pra próxima. E eu vou falar o nome, gente. A Tayane perguntou. Como reagiram com a gravidez uma da outra, por ser ao mesmo tempo? Foi tipo assim. Ela falou que eu tava com inveja. Sim, eu achei. Então eu não vou mentir. Não, mas não inveja. Eu não sei, gente. Eu não sei. Ah, louca. Eu falei. Ih, tá me copiando, mulher. Porque a minha foi um pouco planejada, né? E a dela não foi. Então não tem como a gente dizer. Ah, que foi a gente que quis engravidar ao mesmo tempo, não. Mas é legal, né? É, foi. Foi legal, gente. Engraçado, interessante. Que a gente troca experiência, né? Principalmente de mim pra ela. Hoje em dia também, né? Deia Pinheiro perguntou. Quantos anos sua irmã tem? Você passou bastante roupinha do Davi pro Gui. Um beijo pra você. Então, gente. Ela tem 16 anos. Ela já falou, né? E as roupinhas eu passo. Mas não bastante. Né? Porque ele tem bastante roupa. Eu tenho muita roupa. Então, mas algumas eu passo pro Gui. Outras eu já dou. Eu já respondi pra vocês, né? Que eu já falei que algumas eu dou. Algumas eu dou pro Gui. A Jamine perguntou à minha amiga. Um beijo pra turminha de saudade. Em algum momento, acharam que não dariam conta de serem mãe? Sim. Eu sim. Principalmente no começo, né? Eu também. Porque várias pessoas falavam que eu não ia conseguir cuidar. Não ia ter condições de cuidar. Porque eu era muito nova. Então, gente. Eu, no começo, eu falei que não ia dar conta. Eu tinha medo de não conseguir, sabe? Ser uma boa mãe pro meu filho. Eu acho que toda mãe tem essa preocupação. Tipo, ai, de não poder dar conta. De não estar sempre... Às vezes a gente se estressa, né? A gente fica cansada. E a gente se sente culpada por estar cansada, né? E é isso, gente. Eu acho que essa culpa, acho que a maioria das mães, né? Tem. Eu tenho muito. Do começo, porque cada fase é difícil. Não adianta eu dizer assim pra vocês que o começo, o primeiro mês de Davi foi difícil. Porque cada mês dele tem uma dificuldade, né? Então, essa culpa, esse medo da gente não conseguir ser uma boa mãe, né? A gente sempre tem. Acho que vai ser pra sempre isso. Mas a gente também tem que entender que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, né? E nem sempre a gente vai estar no pique, né? Porque as crianças, principalmente o Davi agora, tem um pique. Que ele acorda já naquele pique. Eu doida pra dormir mais. Mas é assim, gente, né? Eu tive muito medo. Hoje eu não tenho tanto medo. Mas eu ainda tenho receio de não ser uma ótima mãe, né? De não ser a melhor mãe pro meu filho. Mas é isso, gente. Se a gente for se torturar muito com essa culpa, né? Acho que acaba prejudicando o nosso psicológico. Então, meu esposo conversa bastante também comigo. Eu tento rezar, orar pra Deus, né? Mas é isso, gente. Essa culpa acho que sempre vai ter. Mas diminuiu bastante do que assim que Davi chegou, né? Aquela coisinha pequena, frágil. Agora ele já tá grande. A Giamini também perguntou se foi planejado. O meu, gente, foi. Mas não foi 100% planejado. Tipo, ah, não já juntei o dinheiro. Já tava tudo certo pro bebê vir. Não. Foi tipo assim. A gente falou, ah, vamos tentar. Se vier, né? Bom, aí se não vier, isso aí eu ia começar a tomar remédio. Que eu acho que eu já respondi em algum vídeo. Mas foi, ah, vamos dizer que 50% planejado. Não. É, 50, 70, 80% planejado. Como eu não. E tu? O dela não foi, gente. Ela achou que tava com infecção, né? Foi. Foi no hospital, a gente tava com infecção. Aí lá descobri que tava grávida. E a Ara perguntou, recebeu muitas críticas durante a gravidez? Eu não, gente. Em alguns lugares que eu ia, no centro, assim, quando eu tava grávida, as pessoas olhavam meio extremas. E não tanto quanto era. Porque uma vez eu fui com ela grávida no centro, nossa, o pessoal olha de uma cara tipo, né? Horrível. Né? Uma cara horrível, gente. Tipo assim, ir cutucar uns os outros pra ficar falando, sabe? Fica olhando. Acho que não dá pra perceber que tão falando de mim. É, eu acho assim, que entre as nossas duas gravidez, quem recebeu mais crítica foi ela. Né? Mas a gente soube lidar, não é? Eu nem liguei. Eu sempre falava pra ela nem ligar, porque quem ia cuidar é ela, não é ninguém. Então é isso, gente. Tô numa dor. Um beijo pra tu, Yara, que ela fez mais pergunta. Recebe... Ah, não. Feijão. Um beijo, Yara. Muito obrigada pela pergunta. Próxima. Thaís. Thaís. Thaís Thalissa, 30, perguntou. Como faz pra cuidar de tudo? Casa, filha, etc. Ela não cuida de casa. É porque, gente, ela mora com a sogra dela. E ela fica mais no quartinho, né? Ela arruma mais o quartinho dela. Então, pra ela, acho que é mais fácil, né? Agora, pra mim, gente, tem dia que não dá. Vocês vêem no vídeo, né? Tipo, um dia eu lavo a louça, aí no outro dia eu vou pra casa, no outro dia eu boto roupa pra lavar. Vai variando. E é assim, gente. Eu não... Como faz pra cuidar de tudo? Não consigo cuidar de tudo. A gente tem que dar mais atenção pro nosso filho, né? Nem sempre eu vou conseguir deixar a casa plin, linda, maravilhosa. Todos os dias, assim. Uma vez eu faço uma coisa, outra vez eu faço outra. Agora tá melhorando, porque ele já assiste desenho, né? Antes não. Antes era só o braço, era só eu. Aí, tipo, ele assiste umas três musiquinhas, aí já se enjoa, aí eu boto ele no carrinho, no bebê conforto. Mas tem dia que ele não quer saber de nada. Então, é assim. Um dia faz, outro dia não faz. E é isso. Muito obrigada pela sua pergunta. E a Ara também perguntou. Teve alguma mudança no corpo? Nós duas, gente. Era muito magra. Tanto eu quanto ela. Nós era muito magra mesmo, não era? Aí mudou o nosso corpo, assim, né? Muito mais. Nós já não era tanto magra que nem era. Eu pesava 47 quilos, 49, 50, no máximo. Eu pesava 40 no começo da gravidez. No final eu fiquei pesando 61. E agora eu tô com 60. Eu tô com 53. Então, gente, tá vendo? Isso mudou o corpo. Algumas estrias vieram também, né? Vem filha, aí vem as marquinhas do amor. E é isso, gente. E a Ara também perguntou. Ficou com medo do parto no hospital com essa pandemia? Pera aí. Eu nem tanto, gente. Porque ainda tava no começo, né? Tipo, a gente nem ficou de máscara. Só o meu esposo ficava lá. A tua tava no começo. A minha já tava... Pra mim, não tem essa coisa ainda de ficar sempre de máscara. Meu esposo ficou na hora do parto, que eu acho que isso é normal de ficar, né? Mas não tava, tipo, todo mundo no hospital de máscara. As grávidas de máscara não tava. Ainda tava no começo. Aí, depois que o Davi nasceu, quando eu vim pra casa, aí foi que começou a apertar mais. Não foi as coisas dessa coisa. Já ela... A minha já tava bem avançada, já, esse negócio da Covid aí. Eu fiquei com medo, sim, gente. Mas não tanto, porque ainda não era aquela coisa, tipo, ah, bastante gente morrendo por causa disso. Ainda tava no começo. Aqui na minha cidade, né? Já ela... Fala aí, doutor. O meu eu não fiquei muito, não. Porque eu ficava o tempo todo de máscara, álcool em gel. Minha mãe também. Álcool em gel precisava passar sempre. A gente sempre passava. Mas aí, pra ficar de máscara lá, os visitantes, não precisava, gente. Mas a gente não ficou com medo, né? Não. Eu fiquei com medo, gente. Depois que eu vim pra casa, eu tinha muito medo. Eu fiquei quase esse mês inteiro de Davi, né? O primeiro mês dele. Só dentro de casa, trancada. Ninguém via me visitar. Era só chamada de vídeo. Ganhou... Ela também perguntou se a gente ganhou muita roupinha. Eu ganhei demais. Principalmente roupa P e M, né? Mas agora, nessa fase dele, que ele já tá passando pro G... Aí, na gente... Eu não tô ganhando tanto. Mas quando ele nasce... Antes dele nascer, era muita roupinha, gente. Na lavagem de roupa. Aí vocês verem. A gente ganhou muita roupa, gente. No começo. Foi muita roupa mesmo. Tanto que depois que a de Davi não dava mais, ela não conseguia... Eu não dei. Não tem como pegar mais. Porque já tava todo lotado. Eu nem dei pra ela, porque o dela também já tava lotado. Ela também deu alguns, não foi? Dois. É... E vamos pra próxima. A amamentação está sendo difícil. Ela também fez essa pergunta. Pra mim, hoje, não. Não é pra toda mãe, não. Mas no começo... Pra mim, também não. Tipo, gente. No começo doeu, meu peito rachou. Nossa, ficou em carne viva. O meu ficou. Aí foi difícil, né? Pra o bebê pegar certinho, doeu. Ia bastante. Então, eu só ia na lua e voltava. Mas agora, tá sendo tranquila. E ela perguntou se eles têm cólica à noite. Davi já não tem mais. E o meu, às vezes, tem. Não direto, mas de vez em quando ele fica. Como foi a reação dos seus pais a saber que você estava grávida aos 15 anos? Porque quando ela tava grávida, ela tava com 15 anos ainda. Ah, na hora que o médico falou, eu fiquei com bastante medo. Porque minha mãe que sempre me falava, não vai engravidar, não vai engravidar. É o que aconteceu? Engravidei. Aí, na hora que o médico falou, deu um aquele impacto no coração. Eu fiquei morrendo de medo. Mas o médico conversou com ela direitinho. Aí ela se acalmou mais e conversou direito. É, eu também conversei, né? Porque a minha mãe, realmente, ela ficou mais nervosa, né? Assim, por ela ter 15 anos e tudo mais. Mas hoje em dia, tranquilo, gente. É, para as últimas do Insta, são gêmeas, a Kofoidinha. Perguntou se a gente é gêmeas. Não. Não, gente, não somos gêmeas. E todo mundo fala que a gente se parece, mas eu não acho que a gente se parece. Tem nada a ver. E a gente é filha de pai diferente, né? É, só da mesma mãe. É, da mesma mãe. Mas eu acho que a gente não se parece, não. Eu não pareço com o meu pai e ela se parece com o pai dela. Com o meu pai, então. Mas tem gente que acha a gente igual. É, cada um vê de um jeito, né? É, um beijo. Obrigada pela pergunta. Ela também fez mais outras duas perguntas. Quantos quilos os bebês de vocês pesam? O meu, gente, eu não sei exatamente. Mas faz umas duas ou três semanas que ele foi pesado. Ele estava com oito quilos, duzentos e alguma coisa. Mas já faz quase um mês que ele foi pesado. O meu tem quatro... Faz um tempinho. Eu fiz ele dia quinze do mês passado. É, faz quase um mês também. Quatro quilos, quinhentos e pouco. Não lembro. É, gente. A gente não sabe exatamente. Mas Davi estava com oito quilos e trezentos, oito quilos e duzentos e alguma coisa. Quem é mais velha? Sou eu. Manda beijos. Um beijo pra você. E a mais velha sou eu. A mais velha sou eu. Mariana Victor perguntou. Quantos anos sua irmã tem? Já respondeu? Agora eu vou responder as perguntinhas que eu... Da fotinha que eu postei pra vocês lá no YouTube. Na comunidade do YouTube. Qual a parte mais difícil da gestação? Hilary Braga perguntou. Acho que a gente já respondeu, né? Pra mim foi entre o oitavo e o nono mês, né? Os últimos dois meses de gravidez pra tu. Os últimos também. Ludmilla perguntou. Qual a idade de vocês? Beijos lindos. A gente já respondeu, né? Eu tenho vinte e um e ela dezesseis. Um beijo pra você. Obrigado pela sua pergunta. Elisângela Costa Souza perguntou. Como é a noite de vocês com os bebês? Manda beijos. Um beijo pra você. Obrigado pela sua pergunta. Então, pra mim tá assim, tranquilo, gente. Tá tranquilo, né? Ele tipo, nem acorda. Ele só chora um pouquinho assim pra mamar. E na hora que a gente bota o peito, ele já dorme. E é assim, tanto comigo quanto com ela também. Fran e Biel perguntou. Qual o nome do bebê da sua irmã e o sexo? Menino ou menina? O nome dele é Guilherme Henrique. Um beijo pra você. Obrigado pela pergunta. Débora versus Jônatas perguntou. Teve dificuldade pra cuidar de Davi no começo? Manda beijo, Débora. Um beijo, Débora. Então, no começo sim, gente. Principalmente no primeiro e no segundo mês. Mas agora, graças a Deus, tá tranquilo. Mas no começo foi difícil sim. Gloria Mendes perguntou. Qual a parte ou o momento mais difícil na gestação? Acho que a gente respondeu várias vezes, né? Um beijo pra você. Obrigado pela pergunta. E tanto pra mim quanto pra ela. O mais difícil foi nos últimos dois meses. Denise Costa perguntou. Vocês brigavam muito quando crianças? Quem é mais velha? Beijos. Um beijo pra você. Obrigado pela sua pergunta. E não é brigada demais, Maria. O dia todo, né? Gente, era demais. Tipo... Eu batia nela. Aí ela chorava. Aí pra manhã. Não bater nem. Por eu ter batido nela, eu tinha que dar um monte de coisa a ela. Dinheiro. Ela deixava eu bater nela. Me bate. Pra ela parar de chorar assim. Não erra o cacete infinito. Porque essa aí, fi. Era a queridinha da mamãe, né? Que é a mais nova queridinha da mamãe. E é isso. Brigava ao Sarmaria. Puxava, arrancava cabelo. Era uma briga danada. Ela mordia a minha bochecha. Eu chorava. Porque ela ainda tem a bochecha, né? Eu só amo morder essa bochecha dela, gente. Amanda Germano perguntou. Como foi a experiência de ambas na gestação? Foi tranquila. A gente já respondeu, né? Um beijo pra você. Obrigada pela sua pergunta. E pra nós duas foi tranquilo. O mais difícil foi no finalzinho mesmo. Jojo Souza perguntou. Boa tarde. Você tem algum medo de não dar conta com o seu baby? Tipo, chorar e não saber o que fazer? Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, gente. Eu acho que eu já respondi em parte essa pergunta. Mas no começo, gente. Davi começava a chorar pra um lado. Eu começava a chorar de outro porque eu não sabia o que fazer. Ficava os deus chorando. Mas agora, graças a Deus, não. Já tá mais tranquilo, né? Eu já sei quando ele chora o que ele quer, mais ou menos. Mas no começo, não sabia de nada. Eu ficava desesperada. E eu chorava muito mesmo. E tu? Ah, tem hora que dá cólica nele e eu fico louca. A única pessoa que consegue acalmar ele é minha sogra. Aí ela é minha salvação. Então, é isso. Mariara Rocha perguntou. Os nenéns foram planejados? Manda beijo. Um beijo. A gente respondeu essa pergunta. Mas um beijo. Obrigada pela sua pergunta. Kemely Silva perguntou. Quantos anos vocês têm? A gente respondeu. Mas obrigada pela sua pergunta. Diesca Souza perguntou. Pretende ter mais filhos? Agora não. Agora não, gente. Só lá pra feitar. Não tem vontade nenhuma agora de Davi assim pequeno. Nem quando ele tiver um ano, nem dois anos. Por enquanto não. A mente da gente pode mudar, né? Pode mudar. Mas assim, por enquanto, não é o nosso desejo ter mais filhos. Por agora não. Cristiana Rosendo perguntou. O seu bebê dorme a noite toda? Se não, quantas vezes ele acorda durante a noite? Beijos. Amo os seus vídeos. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, gente. Davi, ele dorme a noite inteira. Mas ele só chora pra mamar. No máximo duas vezes durante a noite. A madrugada e de mais umas cinco horas, seis horas só. E tu? E também só acorda duas vezes. Na noite, mama e dorme de novo. Orlene Pedrosa perguntou. Vocês são muito parecidas e lindas. Muito obrigada. É, tem muita gente mesmo, gente. É muita gente que acha a gente parecida. Só a gente que não acha. Mas um monte de gente acha. Muito obrigada, minha linda. E é isso, gente. Aí tem gente também que pergunta por que a minha irmã não faz um canal, né? Aí responde por que tu não faz um canal. Ah, eu tenho vergonha. Sei lá. Ela tem vergonha, gente. Eu também era muito vergonhosa. Mas uma hora eu criei coragem e gravei. E tá dando certo, graças a Deus, né? Mas ela tem vergonha. Então, quem sabe um dia, né, Nanda? É, quem sabe. O vídeo já tá bem longo, gente. E essas foram as perguntinhas de vocês. Um beijo. Muito obrigada a cada uma pessoa que perguntou. Se vocês gostaram do vídeo, deixem muito like aí pra gente, tá bom? Ou se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 20 mil inscritos aqui no YouTube. Então, compartilha aí com as pessoas que vocês acham que também irão gostar da gente. E esse foi o vídeo. A gente queria muito mostrar os bebês, mas tô dormindo, né? Tem que dormir. Tô dormindo ali atrás, então. Ó, tá vendo? Tô dormindo. Mas a gente queria mostrar. Eles, mas estão dormindo, né? E foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.